No último final de semana aconteceu o Campeonato Interfederativo de Natação, o troféu Milton Medeiros, na cidade de Salvador, na Bahia. Da ABB, 14 atletas fizeram provas em categorias fechadas, circuitos em que eles não estão tão acostumados assim. Foi uma competição muito forte, uma competição em que a classe é fechada e alguns atletas não renderam o suficiente realmente para trazer resultados mais significativos. Mas nós tivemos resultados, sim, em provas individuais, como foi o de Maria Eduarda, no semestre de costa, como foi o do Joab, nadador do círculo militar, no Nade de Peito e várias outras medalhas nas provas de revezamento. Foi uma competição que mostra que a gente tem que dar uma melhorada, quando se trata de uma competição de categoria fechada. O torneio já é tradicional e quatro atletas da ABB foram destaques da delegação piauiense. Uma delas é a Isabelle, que participou dos revezamentos misto medley e livre 4x50 metros. Não medalhou, mas conseguiu diminuir seu tempo. Tinha clubes que estavam mais fortes, como o da Bahia, do Pernambuco, e eu consegui baixar meus tempos, consegui bater minhas metas. Não consegui trazer a medalha, mas eu consegui baixar bastante o tempo, que é muito bom. Maria Eduarda competiu em seis provas e conquistou uma medalha de prata nos 100 metros costa. Foi uma competição muito forte, mas eu consegui trazer a medalha de prata nos 100 metros costas, que é uma prova que eu estou treinando agora, que é nova para mim. E foi uma competição boa, eu pude ver os meus erros, que eu tenho que acertar todos, e é isso aí. Já Fernanda Visgueira trouxe três medalhas de bronze nas provas de revezamento 4x50 metros, no nado livre misto medley e livre no feminino. Foi uma competição bem forte, tive ótimas adversárias lá, que também são minhas amigas, e a gente vem sempre se comunicando e mantendo uma comunicação que a gente possa falar das nossas provas, nos nossos tempos, a gente fica se incentivando. E foi uma competição boa, trouxe três medalhas. Queria trazer as medalhas nas minhas provas individuais, mas trouxe revezamento, que foi muito bom, e estou feliz com isso. Obrigado.